Cara, ele traz um nível de estratégia muito bom para as porradarias. Só estou curtindo a vida. Só estou cuidando da minha vida. Tá bom. Não se esqueça de pagar o dízimo, senão vai pagar muito mais caro do que a moeda. Para chegar à mansão da Miss Fortune, é só descer as escadas. Distrito de Água de Santina. Deixa eu ver onde eu cheguei. Ah, já conheço aqui esse mapa, rapaz. Porra, esse mapa aqui a gente já... Putz, tem coisa para a gente pegar, hein. E aí começa tudo de novo. Vamos explorar os mapas, senhoras e senhores. O último lugar que eu vou é, claro, descer as escadas. É melhor ir andando. Vou trabalhar de vigia do depósito hoje à noite. Não posso cair no sono de novo. Como é que esse povo consegue viver com tanta dissonância com o mar? Eles mascaram o medo das profundezas valendo-se das bravatas de alguma coisa. Queria poder ajudá-los a abraçar as águas sombrias. Tá bom. O tormento quase destruiu as águas sentinas da última vez. Fora que parece que está se tornando mais frequente. Eu é que não vou ficar aqui para o próximo. Oi, irmão. E aí, para pegar esse barril aqui, pai? Peguei. Eu, trombadinha? Claro que não sou. Como ousa insinuar uma coisa dessas? Hoje em dia eu vejo mais como um assaltante de primeira classe. Ficar de olho nos itens que dropam. Aqui não é o caminho para a mansão de forte, né? É uma área menos respeitável. Ela não quer que eu explore agora? Eu vou explorar assim mesmo. Sempre avisei que a jogatina ruinaria a vida dele. Não dá para acreditar quando ele estava devendo. Puts. Eu e minha leitura maluca. Sempre avisei que a jogatina ruinaria a vida dele. Não dá para acreditar o quanto ele estava devendo. Mas a vizinhança inteira tem ajuda... Quem sabe a gente pode ajudá-lo a fugir. Mandá-lo para Noxus. Não é... A vizinhança inteira tem ajudado tudo. Para Noxus não é o ideal. Mas é melhor do que ser caçado. Pronto. Está falando de quem? Foda-se. Um barco? Um banco? O Tommen é tão estranho. Um banco? O Tommen é tão estranho. Tá bom. Banco, irmão. Banco é uma parada... Que dá rendimento para muitas pessoas. Caraca, que mapa enorme, brother. É uma mapa de cidade, velho. Detesto quando pedem esmolas. Sei que são tempos difíceis. Eu sei disso. Não era isso que minha irmã desejava para mim, mas... Até as próximas moções, aí eu tentarei o bastante para tentar poder ir embora daqui. E a bradinha está pedindo esmola. Um brutamonte, a Rua Seiro, está parado no final da ponte, bloqueando a passagem. Ele tem uma bolsa de moedas e um punhal pendurado no cinto. Ao ver os novos clientes, ele sorrir. Seguir adiante. O sorriso fica mais largo. Ele percebe a possibilidade de violência. Ora, você... Como vocês... Caros cidad... Ora, como vão vocês, caros cidadãos? Espero que tenha trazido uma doação para a manutenção da ponte, é claro. São só 50 de ouro. Luta com ele. Chegou a sua hora. Claro, irmão. Pode vir. Só não venha sozinho. Aumenta o poder de ataque. Já recuperou mais 10 de vida ali. Trombadinha. Causa dano leve e aplica veneno infligido. Dano verdadeiro ao longo de três turnos. Larápio. Causa dano moderado. Rouba um efeito positivo e desabilita o uso de itens de alvo no curto tempo. Beleza. Trombadinha. Inquebrável. Turno extra. Bancadinha. Não trombadinha. Eita. Aguentou, hein? Porra, tem 270 de vida. Ah, o trombadinha está dentro do poder. Hum, que merda. Eu esqueci do Coringa. Toma, é pra você. Anulação. Desativou a habilidade. Aí vou eu. Conclusão vezes dois. Atordoado. Show. Trocadinha. Pronto, tá quase morto já. Show. Boa, recuo. E agora a Bradinha joga de novo. E agora GG. E agora eu vou de rota. Só que eu posso utilizar rápido pra atacar antes dele. E ainda utilizo um dar. Em nenhum momento, em nenhuma situação eu consigo atacar antes dele. Então... Não se mexa. Todo mundo tem poder acumulado. Se fodeu. Ué? Vai morrer. Não morreu. Morreu. Isso dará uma boa história. Bom, cara. É muito gostoso. Vitória. Eita. Droppou item novo. Cara, é muito gostoso. A estratégia do jogo. Agora bateu. Bateu forte. Agora bateu forte o modo de estratégia do jogo, irmão. Opa, ídolo do peixe. Ah, que homem tolo. Ídolo do peixe. Nara caibus. Ídolo do peixe. Eu vou perder vigor. Mas aumento bastante meu ataque. Meu poder de ataque. E minha defesa física. Show. Mudei minha arma. O Brown tem alguma coisa, de repente, pra gente trocar? Não. Escudo. O anel a gente trocou. Não, é. Por enquanto, nada. O que seus deuses esculpem? Não tem montanhas por aqui. Não há montanhas. Mas tem o mar. Através dele, montanhas maiores, vales mais profundos. Tudo em movimento. Você tem razão, Ilaue. Um lar digno. Ilaue. Ilaue. Eu não tô conseguindo falar o nome dela direito. Ilaue. Não é Ilaói. Ilaue. Ilaue. Tá. Muito obrigado, galera, que tá acompanhando ao vivo. Muito obrigado mesmo. Quem não tá seguindo o meu canal ainda, por favor, siga. Eu faço live todos os dias. Por volta das 8 horas da noite. Finais de semana eu faço em horários alternativos. E você que tá assistindo pelo YouTube, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem pra Twitch. Twitch.tv barra paulo coi. Onde eu gravo os vídeos ao vivo. E troco ideia com a galera no chat. Oi. Não entendi. Essa porta tá trancada. Voltar. Ah, acho que ele ativou essa escada aqui. Eita O grande roubo da Safilita 5 de 5, não vou ler a parada 5 de 5, né cara Vamos achar a 1 primeiro Depois a 2, a 3 Opa, vai embora, como é que é? Siga o seu caminho, vaza daqui Ah, vai se dar mal nessa parte da cidade Tá bom É possível ver do outro lado do balcão Um homem mais velho de bigode Com um sorriso doce nos lábios E um certo brilho nos olhos Quando ele devolve o olhar, o sorriso cresce Olha só, um rosto novo por aqui Acho que não nos conhecemos Eu sou Chester, boas vindas à minha loja Como são novos por aqui, minha esposa vai adorar conhecê-los Berilo Berilo Sim, amorzinho Novos fregueses Novos fregueses? Ah, onde estão os meus modos? Sejam bem-vindos Espero que Chester esteja se comportando Se não estiver É só dar uma dose de uísque para ele Se me dão licença Eu devo, o dever me chama Cuidem-se, queridos Simpática Todos os dias eu me apaixono de novo por essa mulher O Chester solta um suspiro sereno Então, o que desejam? Ele pergunta Vocês são bem gentis para as sentinenses Essa é uma questão bem triste do nosso mundo Não acha? O fato das pessoas não serem gentis umas com as outras Chester olha para baixo E depois ergue com a cabeça com entusiasmo Mas a gentileza tem que começar de algum lugar, não é? E se não começar comigo? Vai começar com quem? É assim que eu penso Vocês são bons demais para esse lugar Eles soltam a risadinha Espero que um dia as pessoas não precisem ter mais conversas assim Até lá, o jeito é continuar tratando todos com gentileza Afirma Como fazem para manter os preços tão competitivos? O problema das outras lojas São as gangues das docas Qualquer produto que chega é confiscado A menos que os vendedores paguem um suborno, sabe? Mas nós temos um acordo com o pessoal legal do distrito Temos um trato especial Quer dizer que vocês não pagam suborno? As coisas são diferentes por aqui Segredo de lojista, explica ele Após alguns segundos Ele dá uma piscadela Na sua direção Mais uma vez A piscadela da Agatha Ah, vamos ver o que é que ele tem para vender Ah, tutorial de compra Olha só, rapaz Gostaria de ver o tutorial para o uso deste menu Sim Os vendedores como este São encontrados em vários locais durante a exploração Aqui você pode comprar itens Com ouro Alguns itens podem ser comprados em múltiplas unidades Ajuste a contagem aqui Antes de confirmar a sua compra O ídolo do peixe está equipado Essa porra Ah não, isso aqui é para eu comprar Eita Pavês da chama azul Por que pavês, cara? Um escudo resistente feito de aço Uru Ídolo de latão pesado Cadê informações do grupo? Isso é importante Hum Talvez seja interessante eu comprar os itens para o Brown, né, velho? O Brown ainda não foi contemplado com nenhum equipamento bacana Então Eu vou comprar na mão desse velho Porque esse velho foi muito simpático comigo Essa túnica nível 6 Reduz o poder de ataque dela Mas aumenta o vigor Por enquanto não Ela está sendo o meu Porém aqui do Brown aumenta o meu vigor Aumenta a minha defesa E o objetivo é aumentar Sempre a defesa do Brown Que é o nosso Valeu, meu senhor Oh, o escudo dele aí mudou, cara Que irado Já mudou na hora ali Ah, tão bom esse velhinho Tem um baú ali atrás, hein Não queria dizer nada não Mas tem um baú ali atrás Tutorial de compra Um, pegue o seu cartão Dois, tem acesso à internet Três, enche o seu carrinho Quatro, chore nos próximos meses Exatamente Quem nunca, né? Vamos lá Tem um baú ali embaixo Sinto falta de Gangplank Ele sabia mesmo Como extrepar alguém Que isso, jovem? Segue o seu caminho, turista Eu levei as rosas para minha dama Mas a chave da casa não funcionou Eu levei rosas para minha dama Mas a chave da casa Ih, rapaz Fez merda, hein Oi Exceto por umas teias de aranha E uns parafusos soltos O baú está completamente vazio Quando se abre Começa a contaminar o ar Com gás nocivo E houve risadas vindas do beco Procura alguma coisa, madame Eu não sou madame, jovem Parece que você se perdeu Na vizinhança errada Você é digno? Naiva venenosa Vamos lá, Abraão Já sabe, né? Só que você tem que sair Dessa naiva venenosa, irmão É isso aí Show Vamos no resto Se eu for aqui ou aqui Eu vou cair na nevoa venenosa Então eu vou ter que ir para a rota E eu posso utilizar o Eu te protejo Concede a todos os aliados Um escudo contra o dano Ou eu posso tentar utilizar Isso aqui Empurrar alguém para dentro do veneno Maneiro Agora é a E a Loi Falei certo agora? E a Loi Eu acho que sim Aqui vai me jogar lá dentro Vou usar minha habilidade Poder de cura Em Brawl A porra Minha vez Agora vamos dar porrada Eu nem vi qual era o novo personagem ali Pistoleira Deixa eu ver Minas horas de túneis Golpe perfurante Ah, esse aqui eu já conheço Já está com vários efeitos negativos Inclusive Quando eu chegar em 12 acúmulos Causa 11 de dano E a Pistoleira Disparo oportuno Dano leve Causa dano adicional Para cada efeito negativo do alvo E Rajada de Chumbo Causa dano grave Distribuído aleatoriamente Em 12 disparos Cada acerto Tem 25% de chance De aplicar rompimento Aumentando o dano físico Sofrido em 5% E acumulando 3 turnos Assim você aprende Assim você aprende Brincadeira Caraca, não morreu Sua amizade E aí Caraca, a galera está na capa do Batman Caraca, deu 25 pontos de dano certinho O que precisava para matar a menina Só que eu estou com o HP baixo Opa, item novo Deixa eu ver Amuleto da Chama Azul Corrente de Aço Buru Putz, cara Quase passou de nível Não pode ser Você deveria ter morrido Supostos assaltantes Estão bufando E se contossendo no chão Evidentemente Eles não esperavam As vítimas Resistirem Deixa eles irem Eles aprenderam a lutar contra eles Nada GG Um abraço Eles não são Dignos do spoiler Colar de dente do baralho Vamos dar uma olhada O que a gente tem aqui agora Talvez a gente tenha que tomar As poções Antes do próximo combate Caraca Não Tá bom Amuleto da Chama Azul Aumenta o meu poder de ataque E não modifica o resto Das minhas paradas É do meu vigor Vamos botar esse amuleto da Chama Azul Tá bom Tá bom Oh, tô vindo pra lá, né? Mas não tem mais pra lá pra ir Já peguei o baú Pra cá também Já foi o máximo, né? Que a gente tinha que ir Já entramos ali Peraí, tem um caminho Tem um caminho aqui Não, não tem Tem uma escadinha Mas vamos subir aqui Eu andava com o pessoal Dos caps vermelhos Agora mal consigo correr Eita Porque atiraram em mim Uh, rapaz Que pena Bem na perna Eu andava É Pois é, né, rapaz Os seguidores da Manda Serpente Tentaram endireitar Gangplank Mas ele era um tolo Igual a todos os outros imbecis Tá bom O grande roubo de Safilita 4 de 5 Beleza A gente tá pegando de trás pra frente A parada Tá, a gente já veio aqui Só que não entramos aqui ainda Vamos lá Oh, olá Veio acertar a sua dívida Mais, hein? Caraca, que escudo bonito, hein? Atrás de uma mesa Um homem baixinho Se inclina para a frente Cercado por pilhas de papéis Ele claramente não está Ele não é Não está em água de Santina Há muito tempo Desculpa Não, não pode ser Não reconheço você Se meu nome é Tomen Calvina 3, 3 3, 3 Meu nome é Calvina III Veio pedir um empréstimo Mais, hein? Ó, então Existe uma Um forte A melhor tradução Um sinônimo Para o que É Maisem Então Toda vez que aparecer um que Vai rolar um maisem Maisem? Um empréstimo, meu querido Sabe como é? Eu te dou um dinheiro Hoje Você me dá um dinheiro Amanhã Alguém nesta maldita Cidade Entende de finanças Visivelmente alterado Tome resmunga Para si mesmo Eu sabia que não deveria ter vindo para a água de Santina Espero Tome se acalmar Mas não importa Nem Eu nem tenho tanto dinheiro para emprestar De repente Tome levantou o olhar Peraí Vocês parecem perigosos Que tal saírem por aí Lembrando os meus clientes Da responsabilidade deles Eu pago bem É claro Assim como Assim Como é que se diz mesmo Todo mundo sai ganhado Concordo em ajudar Recusar Tenham perguntas Porque assim Ele tá querendo que eu Seja o cobrador De dívidas Pode ser Se não for na base da porrada Tudo bem Mas ele já associou Que eu sou perigoso E isso é o suficiente Para eu cobrar a dívida Dos outros Vamos ver Tenham perguntas É claro É preciso entender Um empreendimento Antes de se meter nele Tome resmunga Para si mesmo Eu deveria ouvir Os meus próprios conselhos De vez em quando O que você faz aqui? Obviamente Estou aqui Para abrir um banco O primeiro de água de Santina Tenho tido Certas dificuldades Mas Uma cidade próspera Como esta Merece bons serviços financeiros Não somos Cripta Elíptica Mas crescemos Muito este ano A voz de Tomem Falha por um instante Revelando Insegurança Por trás da convicção De suas palavras De onde você vem? Meu nome é Calvina O nome Calvina Não te diz nada? Sou de Piu 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 Sou de Piu Piu Tóver É claro A maior cidade Do mundo Bom Depois de Água de Santina Água de Santina Estou falando errado O tempo todo Água de Santina Arrombado Acrescenta ele Com certa Relotância Tomem-se Vira e olha Para Brown De cima para baixo Você nunca ouviu Falar Do Clã Calvina? Estamos enfrentando Tempos difíceis Mas Mesmo assim Não existe mais Ninguém aqui Sim, eu vim sozinho Minha família ficou em Piltover Bom, essa altura já devem Estarem em Zaun Mas quando meu banco Decolar, viram para cá Tomem a olho para baixo e reviram os papéis Quando o negócio Decolar, é claro Deixe para lá, conta o seu pedido Sim, você vai me ajudar, cara? Eu vou ajudar o cara O cara é um empreendedor Está separado da família Está enfrentando tempos difíceis Ele precisa de uma ajuda Claro que vamos ajudar você Esplêndido Quero pular de alegria Tomem e reviram os papéis, olhe o enorme pilha e retira dois Em seu Em particular Esses são os meus dois maiores clientes São Zelin e Eloy Zelin mora aqui no bairro Bela mulher Eloy, ai fodeu, aí botou um personagem com o nome Eloy É um Arpoador Nas nocas da matança Acena a cabeça E ir embora Antes de você saia Tomem chama você Só mais uma coisinha Não machuque nenhum dos dois Não quero assustar Potenciais clientes E se tiver alguma dúvida É só perguntar Muito obrigado Eu pensei que eu ia precisar utilizar a violência Para cobrar dinheiro Não é o caso Eu recupero o dinheiro de Tomem Vamos lá Cobre o pagamento de Eloy Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Sidequest, senhoras e senhores Vamos abrir o mapa Região Sidequest Cobrança de dívidas Vamos deixar ativo Agora abrir o mapa Será que é ali Eloy? E agora não vou mais conseguir Falar o nome da Bradinha de novo É... E Eloy E Eloy É assim, né? Que fala Uma valentona musculosa Se encosta na parede Em um beco Ela tem uma tatuagem De uma forma de Z Ao redor do pescoço Tá olhando o que, hein? Questionando a ela Com um sorriso de deboche Essa deve ser a tal da Zeline Que pegou o dinheiro do Tomem Você... Você? Seu nome é Zeline? É... Entendi Tomem finalmente contratou alguém Para me pegar É isso? Peguei dinheiro daquele otário Por que? Porque tenho que devolver Ele não tem coragem Nem de vir aqui pedir Quanto mais De pegar Zeline volta E se escora na parede Cruzando os braços Com mais firmeza Tomem não vai conseguir Ser agiota nessa cidade Ele deveria voltar Para o canto dele Ameaçá-la Pedir Educadamente Não somos capangas Cara Eu sou... Eu vou... Pô É o Brown, cara Ele vai pedir educadamente Que tal considerar, colega? Tomem está passando por dificuldade E precisa de ajuda E daí A vida é dura Para todo mundo Está prestes a ficar Mais dura Para você, colega Ih Me ameaçou Opa Olha isso A pistoleira Pistoleira mesmo Essa mulher, hein Pistoleira Propriamente de... É, rapaz Eita Capeste Espera aí, rapaz Pior que vai ter que ser Uma rota rápida Curar todo mundo E Brown Obviamente Sossega Que gentil Ela vai apagar Altrac Caralho Ah, eu tô sem mana, mano Eita, aumento de crítico Toma, é pra você 20 de mana é sacanagem Este é o destino Fácil demais Não, tem que ser aquela habilidade que empurra Vou até matar ela Não, não matou não Vitória Caraca, que joguinho bom, hein Putz grila, League of Legends Opa, Abraão passou de nível Senhoras e senhoras Um ponto de aprimoramento Pancada conclusiva Aprimoramento do dia 2 Defender, aprimoramento do dia 2 Caraca, gente Nossa, velho Eu não vi os pontos de aprimoramento do Brown Pra gente montar nossa build no Brown Build no Brown Três pontinhos Você está bem, colega? O Brown é muito simpático Estou bem, bem até demais Estou ótima, diz Zeline Ofegante Achei que ia ser fácil no começo Com tanto resmungo Mas você é bem forte Zeline sorri com um ar de satisfação Bom, ela diz virando-se Acho que essa briga merece uma recompensa Ela te entrega uma bolsa cheia de serpentes de prata Fale pra ele que Zeline mandou lembranças Aceitaram o dinheiro? Show! Tchau